Olá, você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do Ciali, e no CialiCast de hoje nós continuamos a nossa conversa com as professoras Patrícia Camini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Liane Araújo, da Universidade Federal da Bahia, sobre a produção de recursos pedagógicos na alfabetização. Se você não ouviu a partir desse episódio, ouça antes de continuar. Bom, quanto às habilidades, que Luísa pergunta também, elas também são diversas, né? Então, são diversos os conhecimentos que podem ser abordados por meio de jogos e outros materiais, desde a consciência fonológica de diversas unidades, como os fonemas vocálicos, as sílabas, as rimas, as literações, os fonemas, o conhecimento de letras, o reconhecimento de palavras, o funcionamento fonográfico de base do sistema, a ortografia, até aspectos mais amplos, como a fluência de leitura, a compreensão leitora, a produção de texto, o vocabulário, dentre outros aspectos, né? E claro, tudo isso muito articulado, né? Não propriamente à idade, mas ao nível de domínio dos conhecimentos pelas crianças. A gente sabe que não é bem a idade que define, né? Pois uma configuração ideal por idade é uma ilusão, pois depende muito mais das experiências que as crianças têm, né? As experiências prévias, escolares, familiares, em relação a todos esses conhecimentos, né? A brincadeira que elas tinham, orais, o contato com a cultura escrita, tudo isso determina muito mais do que a idade. Então, o que eu teria a mencionar de forma breve é mais isso, Patrícia, você quer complementar? Eu acho que a Liane já deu um panorama bem importante das habilidades envolvidas na aprendizagem do sistema de escrita alfabética, e isso já nos mostra o quanto é um conhecimento que ele é bastante complexo para as crianças, também para os jovens, adultos e idosos que possam estar se alfabetizando. Então, é por isso que os recursos didáticos, eles são um apoio muito importante no trabalho, porque há questões bastante abstratas no sistema de escrita alfabética que você precisa compreender, precisa formar uma representação fonológica, né? Então, que valor que tem essas letras nessa outra representação? Então, isso é um conhecimento bastante difícil e que os recursos podem ajudar, podem não, vão ajudar nessa organização desses conhecimentos, eles também criam alguns gatilhos de memória que ajudam depois ao estudante a poder acessar esses conhecimentos quando estiver lendo, quando estiver escrevendo. Então, acho que essa questão também é bastante importante de destacar. E uma outra questão que eu acho importante é falar um pouquinho, mesmo que brevemente, da educação infantil, porque muitos desses recursos a gente geralmente associa aos anos iniciais, mas eu queria destacar que principalmente nos últimos anos da educação infantil, ali com as crianças com 4 e 5 anos, a gente também deve trazer jogos, materiais manipulativos que permitam elas escreverem, a pensar sobre a base fonológica do sistema de escrita alfabética, então, materiais que permitam elas também ter esse conhecimento de letras, então, esses outros materiais muito mais estruturados, já tem uma polêmica muito maior quando a gente está falando de caderno, de folhas estruturadas, então, há uma grande discussão a fazer sobre isso. Agora, em relação aos jogos, esses materiais manipulativos, as letras móveis, isso é algo que não dá para a gente abrir mão de as crianças também terem oportunidade de construir esse conhecimento também, principalmente quando a gente está falando dos dois últimos anos da educação infantil. Eu queria deixar também sublinhada essa discussão. Perfeito. Então, agora para a gente já ir finalizando, como foi falado no início, vocês coordenam nas universidades onde atuam, os laboratórios de alfabetização, o LAPS e o LAP, que inclusive integram a rede Alphalabs de um tal LAU, que é daqui do Ceale, da UFMG, e o LAPIL, que é da Federal de Rio Grande, da FURM. Poderiam falar um pouco sobre os laboratórios para a gente? Então, antes de falar sobre o LAP em si, eu queria falar dos laboratórios de alfabetização em geral. Então, o que temos tematizado desde que a gente se reuniu para falar sobre os laboratórios é que eles são espaços, projetos de formação para docência em universidades que funcionam a partir dos eixos do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, e mantendo relações de níveis diversos com a educação básica. Então, enfatizando os saberes e fazeres necessários às práticas alfabetizadoras, incluindo-se aí recursos e repertórios diversos, os laboratórios atuam desde a formação inicial dos nossos estudantes até a formação dos docentes em exercício, muitas vezes potencializando as experiências formativas a partir do trabalho colaborativo entre estudantes e docentes mais experientes. Com o espaço de estudo, de trabalho, de experiências formativas, de desenvolvimento profissional, de investigação e experimentação pedagógica, os laboratórios podem contribuir para a formação, para a docência nesse campo da alfabetização, entendendo essa docência como uma profissão baseada em conhecimento, com função técnica e intelectual. Então, isso é importante de destacar. Essa é uma compreensão que fomos construindo coletivamente, nós, os quatro laboratórios fundadores da rede, e são ideias que tiveram desde a origem do LAPI e que nos aproximou. Eu e Patrícia, bem como as meninas do LAU, da UFMG, e do LAPI e da FURG. E aí, fazendo um gancho com um destaque que Patrícia fez, nos aproximou também uma concepção de linguagem como um objeto complexo e multifacetado, e a alfabetização como um processo que envolve diferentes facetas, como diz Magda Soares, e que a Patrícia também citou. Então, a gente tem como princípio a integração entre a cultura escrita, as práticas letradas, o sistema de notação da língua, e que, nesse sentido, a escrita alfabética, o sistema, ele é visto como um instrumento cultural potente, que amplia as possibilidades de participação na cultura letrada, e não como um sistema autônomo de formas abstratas que se adquirem mecanicamente. E isso é muito importante de dizer, no âmbito dessa discussão, na medida que a gente está falando de recursos didáticos, que são muitas vezes vistas pela ótica do tecnicismo. E do conhecimento descontextualizado da faceta linguística nesse processo de alfabetização. Como se o sistema de notação fosse um objeto autônomo dissociado das práticas de linguagem. E não é isso como bem Patrícia já também abordou. Por isso é que em vários de nossos laboratórios temos como objetivo mobilizar conhecimentos e práticas alfabetizadoras que contemplem essa faceta de modo associado, articulado às demais, e de modo significativo, contextualizado, reflexivo, lúdico, letrado, saindo de falsas dicotomias. E isso também ajuda a gente a pensar qual é o trabalho da educação infantil. Porque o fato de trabalhar com o sistema de escrita, que é um instrumento cultural, não significa trabalhar com coisinhas descontextualizadas da linguagem e das interações discursivas. Tudo depende, como a Patrícia também já referiu, das interações em torno disso na sala de aula. Bom, isso que eu queria dizer um pouco sobre os laboratórios em geral. Você queria completar, Patrícia? Bom, então, acrescentando a discussão, então, bem apresentada pela Liane, do panorama, principalmente teórico e metodológico, dos laboratórios de alfabetização, acho importante destacar a rede que nós constituímos, que é a Rede dos Laboratórios de Alfabetização nas Universidades, a Rede Alphalabs, que iniciou em 2017, a partir do nosso encontro entre os laboratórios fundadores no Congresso Brasileiro de Alfabetização. E, desde lá, a gente foi, cada vez mais, fazendo alguns movimentos de organização dos nossos repertórios teórico-metodológicos, pensando o que é comum entre nós e o que é específico de cada laboratório. E, cada vez mais, essa rede vem se ampliando. Então, só para colocar numa linha do tempo, digamos assim, entre 2017 e 2021, a gente tem quatro anos, né? Quatro anos é onde a gente foi maturando muitas das questões, até chegar ao lançamento no Congresso da Universidade Federal da Bahia, onde a gente fez o lançamento, então, oficial dessa rede, que, na verdade, entre nós, entre muitas reuniões, ela já existia. E, aí, em 2022, então, a gente lança o primeiro livro que reúne as produções sobre esses espaços de formação, que são os laboratórios de alfabetização, então, os fundadores, mais alguns laboratórios com aproximação ou pessoas que tinham interesses também na discussão sobre laboratórios, sobre saberes docentes e recursos didáticos. Então, esse é um livro que está disponível para acesso aberto, né? Para download no site da Editora CRV, que se chama Alfabetização, Saberes Docentes, Recursos Didáticos e Laboratórios Formativos. A gente também participou de um ciclo de debates, no C.A.L.E. Debate, então, apresentando os quatro laboratórios fundadores, e também, depois disso, os laboratórios vêm apresentando trabalhos frutos dos processos formativos que vêm ocorrendo nesses espaços. E, no ano passado, no último Combalfe, nós também já reunimos mais iniciativas, né? Se ampliou um projeto de pesquisa que a gente vem fazendo, interinstitucional, fazendo o mapeamento desses laboratórios. E agora a gente já tem um número bastante expressivo de laboratórios ainda que estão embrionários, tanto que esse novo ano de 2024, o foco da rede AlfaLabs é justamente fazer um suporte a esses laboratórios para eles, de fato, conseguirem entrar em funcionamento, né? No âmbito do que a gente tem condições de poder compartilhar conhecimento dos nossos laboratórios com essas outras iniciativas, várias vinculadas também a professores que estão ingressando na carreira docente, outros não, mas a maioria são professores ingressando, né? Então, que a gente puder disponibilizar da nossa expertise, se é o objetivo de congregar essas diferentes iniciativas e fortalecer o campo da alfabetização. Bom, em relação ao LAP, o Laboratório de Acêntegos e Práticas da UFBA, em especial, ele nasceu de uma pesquisa intitulada Jogos e Materiais Pedagógicos na Alfabetização, que tinha como um de seus objetivos a constituição de um laboratório de alfabetização com foco na pesquisa, criação, produção, avaliação e mobilização de jogos e outros materiais na alfabetização. E também a reflexão sobre seus usos didáticos nas práticas alfabetizadoras. É uma pesquisa que foi na rede municipal e foi investigar essas práticas docentes. Então, como ideia, ele existia desde 2015, né? Aliás, mesmo na defesa de meu memorial, no concurso em 2014, já me referia a um espaço, né? Assim, na faculdade de educação. Mas, ligada a essa pesquisa, o LAP começou a propor, de fato, atividades a partir de 2017 e 2019, que foram ofertadas diversas oficinas de produção de material do acervo do LAP, com uma atividade de extensão ligada a essa pesquisa, né? E esses acervos eu venho produzindo desde o início dos anos 2000 e, a partir do momento que eu ingressei na universidade, eles passaram a fazer parte do meu trabalho nesse tripé da universidade. E aí, com o final da pesquisa, em 2019, o escopo do LAP se ampliou e acolheu outros interesses meus, né? E ele conta hoje com três dimensões articuladas. A dimensão material, que envolve, então, esse escopo que a gente está falando aqui hoje, a pesquisa, a experimentação, a produção, a criação, a avaliação e validação de jogos e materiais didáticos, a dimensão simbólico-cultural relativa aos repertórios culturais, como a literatura, a tradição oral, a cultura lúdica, a história da escrita, a dimensão didático-pedagógica, que atravessa as outras, né? Mobilizando esses recursos e esses repertórios no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação de situações didáticas. Também a dimensão material e simbólico-cultural se articulam muito, porque no acervo do LAP tem muitos jogos e materiais a partir da tradição oral, dos textos poéticos, musicais da tradição oral, e também de obras literárias, muito nesse caminho do que disse Patrícia, né? Sempre pensando na perspectiva, não de matar o texto para estudar a língua, mas de tomar esses repertórios como contexto potente para reflexão sobre a linguagem em determinados momentos, sem perder o caráter estético, literário, artístico dessas obras, né? Então, podem ser materiais que as crianças durem com aqueles personagens, que elas possam brincar um pouco mais com aqueles repertórios. Bom, então o LAP tem atuado mais enfaticamente nas oficinas, né? Que podem ser de produção de materiais, dos seus acervos, de mobilização deles ou de criação de novos, né? A partir de experimentações e planejamento de recursos. Também de sua avaliação e validação. Também oficinas literárias, envolvendo a cultura lúdica também, e outras opções, né? Durante a pandemia, por exemplo, a gente propôs uma ação virtual sobre o gênero da oralidade lúdica, né? Convidando famílias e escolas remotas a conhecer mais e a brincar com esse repertório cultural em tempos de isolamento social. Então, já fechando minha fala, as atividades de extensão, passadas, presentes e futuras do LAP sempre são articuladas a essas três dimensões, né? Assim como também a pesquisa e o ensino. Em que esses repertórios e recursos também aparecem. Bom, e aí as pesquisas em andamento hoje estão mais vinculadas à dimensão simbólico cultural, sempre atravessada pela didática. Um é sobre os textos da tradição oral na alfabetização. A outra é sobre o nosso ABC nordestino, que também contará com a ação virtual do LAP mais adiante, divulgando esse estudo de valor que não é só na alfabetização, uma de valor cultural para o nosso estado, que ainda usa e ensina esse ABC. E como Patrícia referiu, a gente tem também a pesquisa da rede Alphalabs, que visa mapear os laboratórios e investigar as próprias ações dos nossos quatro laboratórios fundadores para a gente tematizar o papel desses espaços na formação docente. Então, é isso. Como a Patrícia falou, nosso livro aprofunda um pouco as conversas que a gente teve aqui. O download é aberto, o acesso é aberto, lá na editora CRV. É isso. Bom, então, em relação ao LAPS, o Laboratório de Alfabetização, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse é um projeto que eu começo a trabalhar mais nele, principalmente a partir de 2016, pensando, então, como é que ele ia funcionar, junto com a pesquisa que eu desenvolvia, que era com foco na rede municipal de ensino aqui de Porto Alegre, e o andamento da meta 5 do Plano Nacional de Educação, 2014 e 2024, a meta 5, com foco na alfabetização das crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Então, eu, como era professora dessa rede de ensino, já acompanhava, por exemplo, os boletins da Avaliação Nacional de Alfabetização, já tinha conhecimento de que tinha um volume muito grande de crianças não alfabetizadas no terceiro ano do ensino fundamental. Então, a ideia de ter um laboratório de alfabetização no começo foi pensada com um foco em atender à heterogeneidade de conhecimentos na alfabetização, aproveitando muito da expertise que eu já trazia como professora dessa rede de produzir muitos recursos didáticos para a sala de aula aonde eu trabalhava, né? Trabalhei principalmente com o segundo ano, mas também tive turma de primeiro e de terceiro ano, primeiro ano, no caso, numa outra rede de ensino. Então, no laboratório de alfabetização, o primeiro foco dele foi em relação às heterogeneidades de aprendizagem na alfabetização, mas em seguida isso se transformou numa outra forma de leitura como um dos pilares que atravessam todo o trabalho do laboratório. Então, ampliando o escopo em todas as outras ações se tenta atender também, como inerente ao processo de alfabetização, as questões que são relacionadas à heterogeneidade de aprendizagem, tá bem? Então, pensando no desenvolvimento profissional das professoras e no tripé de atuação da universidade, com essa finalidade, o laboratório de alfabetização, o LAPIS, ele atua articulando, então, o trabalho desenvolvido no ensino, pensando nas disciplinas que geralmente eu ministro no curso de pedagogia, com o trabalho em parceria com redes de ensino, redes públicas de ensino e também com as questões de pesquisas, como no caso da própria origem do laboratório com as preocupações que nasceram lá no trabalho na escola e também com a pesquisa que dava continuidade a essas preocupações. Então, o trabalho hoje realizado ele tenta associar tanto a sua formação inicial como a continuada, colocando em diálogo então quais são os saberes que são necessários para alfabetizar e como é que eles vão sendo atualizados nesse diálogo entre as gerações que já nos antecederam e essas gerações que estão ingressando, sofrendo esse processo de indução na carreira docente e um dos aspectos é estudar essa memória que ela pode ser percebida na análise desses recursos didáticos, na análise da mediação que as professoras fazem, do planejamento nas diferentes modalidades em que eles podem se organizar, tanto as sequências didáticas como os projetos, o papel fundamental das atividades permanentes na alfabetização, então tudo isso se constitui fonte de análise em espaços tanto das disciplinas que alimentam as atividades do laboratório, as alunas participam nos dois espaços, no caso, muito mais as bolsistas atualmente, a gente já teve ação onde a turma ministrou para o público externo também curso, trazendo o conhecimento que elas construíram em disciplinas, a gente traz também professoras que participam de ações de extensão nossa também para as disciplinas da graduação e uma questão importante que a gente tem procurado fazer nos últimos anos é materiais que começam a ser planejados na disciplina, a gente analisar e melhorar esses materiais que já tinham uma potência já visualizada lá numa produção inicial e a gente no trabalho então de extensão revisar esses materiais até conseguir deixar eles prontos para compartilhamento que é o que a gente tem se dedicado agora nos últimos tempos é conseguir deixar esse material pronto para disponibilização então esse é só um pequeno panorama de por onde a gente vem andando nos últimos tempos nesse trabalho de ensino de pesquisa e de extensão que o laboratório age como um articulador então entre a universidade e as redes de ensino e demais interessados então demarcando esse espaço da alfabetização na universidade em diálogo com a sociedade eu queria agradecer muito a participação da professora Liane da professora Patrícia o papo foi muito bom vou deixar aqui disponível também o link para o acesso do livro que foi mencionado dos pontos materiais dos portais dos laboratórios para quem quiser mais informações e queria agradecer também a todas e todos que nos ouviram até aqui muito obrigada e até a próxima bom queria agradecer a essa conversa trocas ricas sempre com Patrícia e me despedir de todos os ouvintes todas as ouvintes de Luísa e do Ceale obrigada novamente ao convite do Ceale para estar aqui nesse espaço tão importante do Ceale Cast agradecer novamente a parceria da Liane a mediação da Luísa e até a próxima até obrigada este foi o Ceale Cast você pode nos escutar no Spotify e no Youtube se quiser você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealecast arroba gmail.com